Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Aí, bota, bota, bota tudo na aspiranha Bota, bota, bota tudo na aspiranha Bota, bota A danada representa, porroquinha sem vergonha Bota, 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 bota tudo na aspiranha Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Aí, bota, bota, bota tudo na aspiranha Bota, bota, bota tudo na aspiranha Bota, bota A danada representa, porroquinha sem vergonha Pra transar fica melhor lá fora, fumando maconha Aí, bota, 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 bota Aí, bota, bota, bota DJ Igui, Igui SP